Música E 140 escolas estaduais da região metropolitana do Recife vão receber policiamento interno. Além da segurança, o objetivo do projeto Patrulha Escolar é proteger alunos das drogas. O programa da Patrulha Escolar coloca um policial militar dentro das escolas. O programa oferece palestras com os alunos e também monta um esquema de patrulhamento com viaturas no entorno dos colégios. Uma ação que em 13 anos conseguiu reduzir os números da violência entre os estudantes da rede pública de ensino em Pernambuco. Esse policial militar é lançado no estabelecimento escolar de ensino não só como policial militar, sim como educador. Além da missão constitucional que ele executa, que é o policiamento acessível para emitir fardado, ainda ele desencadeia a atividade pedagógica. Na escola João Barbário, no centro do Recife, por exemplo, a presença da polícia militar conseguiu diminuir o número de casos envolvendo os alunos, que hoje se sentem bem mais seguros. E era bom ter isso em outras escolas também. Não só aqui, mas em outras também que estão precisando. E melhorou muito? Melhorou muito. O policial aqui conversa com a gente, não recriou ele de fazer os patrulhas lá em cima, conversa, assim. Sente mais segura? Sim. A partir deste mês, o governo do estado vai aumentar o programa. De 83 escolas, a patrulha será feita agora em 140 unidades. São 110 na região metropolitana do Recife e 30 no interior de Pernambuco, da zona da mata ao sertão. A minha realidade é que a gente vivencia aqui, né? A droga, que é a situação que a gente... A nossa pedra no sabato. Ela está chegando por lá e a gente tem que estar atento a essa situação para que a coisa não venha a se evoluir para o pior. A gente tem que estar atento a essa situação para que a gente tenha atento a essa situação para que a gente tenha atento a essa situação. A gente tem que estar atento a essa situação para que a gente tenha atento a essa situação para que a gente tenha atento a essa situação.